Olá, eu sou a Anne. Olá, eu sou a Valkyria. Nós vamos apresentar para vocês os cursos do setor de ciências humanas, letras e artes da Unicentro do Campo Santa Cruz. A filosofia é a mais antiga área do conhecimento humano. Ela investiga as questões mais gerais sobre o mundo, o homem e os valores. A filosofia dialoga com todas as demais ciências exatas, naturais e humanas e a realidade cotidiana. O curso de filosofia da Unicentro é o melhor do estado do Paraná e um dos dez melhores do Brasil, de acordo com os resultados do último Enad. Ele forma licenciados em filosofia que estão habilitados a atuarem como professores nas redes pública, privada e superior de ensino. Além disso, as habilidades de leitura e escrita rigorosa, de atenção ao contexto, de interpretação de textos, de analisar criticamente a realidade, entre outras, fornecem competências de aplicação universal, que permitem ao egresso atuar em diferentes áreas, como a imprensa, meio ambiente, editoras, ONGs e outras. O curso tem duração de quatro anos e é ofertado no período noturno. A aprendizagem ao longo da vida tem sido a marca da sociedade atual. Com um cenário que exige maior dedicação e estudos, revela-se a importância do profissional de pedagogia, que é quem domina as metodologias que apoiam a aprendizagem. O percurso da formação do licenciado em pedagogia tem como objetivo a qualificação para o trabalho em instituições educativas. Ele pode atuar na educação infantil, anos iniciais no ensino fundamental, disciplinas pedagógicas de cursos de formação em nível médio e educação especial. Também pode atuar na gestão pedagógica e educacional, no âmbito escolar e institucional. Qualifica ainda para o trabalho em instituições não escolares e não formais. O curso tem duração média de quatro anos e é ofertado nos turnos da manhã e à noite. O curso de letras forma professores de língua portuguesa e de literaturas de língua portuguesa para o ensino fundamental e o ensino médio, com orientações para o campo de pesquisa. O projeto do curso oferece condições para o profissional aplicar esses conhecimentos em estágios, extensão e pesquisa, e que seja capaz de refletir criticamente sobre temas e questões relativas aos conhecimentos linguísticos e literários. Esse profissional pode desenvolver pesquisas e continuar seus estudos na pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. O curso tem duração média de quatro anos e é ofertado nos turnos da manhã e à noite. O curso de letras em inglês e literaturas de língua inglesa forma profissionais para atuar como professores de inglês no ensino fundamental e no médio, em escolas públicas e privadas, em cursos de língua inglesa e também como revisores de texto em língua inglesa. O curso possibilita o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, nos campos da linguagem e das literaturas, de língua portuguesa e língua inglesa. Esse profissional poderá desenvolver pesquisas e continuar os seus estudos na pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. O curso tem duração média de quatro anos e é ofertado no turno da noite. Curso de licenciatura em História O curso tem como objetivo principal formar professores capazes de ministrar em aulas os ensinos fundamental e médio na disciplina de História. Para atuar como professor em universidades, é necessário continuar os estudos como a pós-graduação. Além disso, o profissional de História pode também trabalhar em museus e instituições de preservação de documentos, assim como pode ser pesquisador em universidades e preparar material didático para a prática de ensino, como livros e apostilas. O curso de História aborda os principais acontecimentos históricos da Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Oferece uma visão panorâmica da evolução social ocorrida tanto de modo global quanto no contexto brasileiro. O curso tem duração média de quatro anos e é ofertado nos turnos da manhã e à noite. O jornalista é o profissional da notícia. Em seu cotidiano, investiga e divulga fatos e informações de interesse público. Faz reportagens, redige textos, captura e edita imagens fotográficas. E também vídeos, entre outras atividades. Seu campo profissional é amplo e é possível escolher áreas especializadas, tais como política, economia, esportes, segurança, educação, saúde, entre outras. O curso na Unicentro tem duração de quatro anos e o seu currículo habilita o estudante com a formação teórica e prática necessária para que ele possa exercer com qualidade as suas atividades em diferentes mídias, tais como televisão, rádio, jornais e revistas, além de portais, sites, canais e páginas através da internet. O curso é integral, ou seja, nos períodos da manhã e à tarde. O publicitário é o profissional responsável pela criação de campanhas, desenvolvimento de peças publicitárias, estratégias de comunicação e marketing, promoção de vendas e deve, entre outras funções, garantir a boa imagem da marca junto ao público. Trata-se de uma atividade que exige inteligência, criatividade e avaliação crítica, pois seu campo de atuação é amplo e exigente. O curso de publicidade e propaganda da Unicentro tem duração de quatro anos e o estudante recebe conhecimentos teóricos e práticos que dão qualidade à sua formação. Assim, estará capacitado para melhor atender às demandas da sociedade, seja para atuar junto às agências de propaganda, aos meios de comunicação ou ainda no desenvolvimento de projetos especializados junto às diferentes plataformas tecnológicas. O curso também é integral nos períodos da manhã e à tarde. Curso de Licenciatura em Arte O curso visa habilitar profissionais para atuarem na docência, na produção e na pesquisa em arte. Forma profissionais que disseminam a educação, principalmente no campo artístico, como a expressão pessoal de valores, sentimentos e significações, que propiciam o desenvolvimento da consciência estética, de atitudes mais harmoniosas e equilibradas perante o mundo. O currículo é estruturado de forma a ampliar e sistematizar o conhecimento do professor de arte, no que se refere às manifestações artísticas e aos saberes estéticos. O curso, portanto, prioriza uma compreensão das artes integradas, com enfoque para a produção contemporânea, que traz, entre outros aspectos, a valorização para o diálogo entre as áreas e para produções híbridas. O curso tem duração de 4 anos e é ofertado no período da tarde. Ficou interessado em estudar na 28ª melhor universidade do país? Acesse www.unicentro.br barra cursos e conheça ainda mais sobre os cursos que a Unicentro oferece.